Música Porque representa o sentimento da nova política Dois políticos, ficha limpa, isso é fundamental, essencial E todos os dois comprometidos, sobretudo, afinados com os interesses do povo de Salvador e dos baianos Então, a minha escolha foi feita em cima de muitos critérios E, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que serão grandes representantes, tanto da Assembleia Léo Pratos, como presidente da Câmara, tem feito um excelente trabalho Ele unifica a cidade de Salvador, é um excelente parlamentar, então eu não tenho dúvida que da Assembleia Para um grande trabalho, e João Roma, eu acho que chega para ocupar aquele espaço De um deputado federal que represente realmente os interesses de Salvador Então, eu acho que a minha escolha poderia ser melhor E eu tenho certeza que a minha escolha será ratificada no dia 7 de outubro das eleições Onde os dois saíram vitoriosos Meu nome é Zé Ronaldo, como você está vendo? A Zé Ronaldo, eu tenho certeza que a partir desse momento, começa a grande virada O sentimento que a gente vê nas ruas do ponto da Bahia Não tenho dúvida nenhuma que, com certeza, essa rejeição ao PT A rejeição a um governo que fracassou na educação, na saúde e, sobretudo, na segurança Isso vai ser reverberado nas ruas também